Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda! Vamos observar aqui os resultados da WDC Networks, referência ao terceiro trimestre de 2023, para entendermos aí se é um bom investimento ou não. Vamos começar pela base anual, comparando 3T23 contra 3T22, depois faremos a base trimestral, comparando 3T23 contra o 2T23, depois faremos aqui os 9 meses, janeiro a setembro de 2023 contra o mesmo período de 2022, depois veremos alguns outros números, indicadores e custos. Vamos começar aqui então. A margem bruta recuou 0,22 ponto percentual, passando de 22,17% para 21,95%. Margem operacional caiu 2,43 pontos percentuais, margem ebítida ajustado cresceu 4,3 pontos percentuais, e a margem líquida recuou 5,28 pontos percentuais, passando de 5,68% para 0,39%. Receita líquida passou de 267.904 para 217.823, um recuo de 50.000 ou menos 18,7%. Lucro bruto caiu 19,5%, lucro operacional recuou 44,8%, ebítida ajustado caiu 3,8% e o lucro líquido passou de 15.208.000 para 855.000, uma queda de 94,4% ou menos 14.353. Pela base anual, os números não estão bons. Vamos ver pela base trimestral agora. Margem bruta recuou 1,56 pontos percentuais, margem operacional caiu 3,75 pontos percentuais, margem ebítida ajustado recuou 3,52 pontos percentuais, e a margem líquida passou de 1,6% para 0,39%, um recuo de 1,21 pontos percentuais. Receita líquida caiu 0,9%, lucro bruto caiu 7,4%, lucro operacional recuou 42,7%, ebítida ajustado recuou 12,1% e o lucro líquido passou de 3.511.000 para 855.000, um recuo de 2.656.000 ou menos 75,6%. Pela base trimestral, os números também não estão bons. Vamos ver aqui os 9 meses então. A margem bruta passou de 23,82% para 21,94%, um recuo de 1,88 pontos percentuais, margem operacional recuou 2,98 pontos percentuais, margem ebítida ajustado cresceu 2,71 pontos percentuais, e a margem líquida recuou 3,03 pontos percentuais, passando de 2,73% para menos 0,3%, já que nos 9 meses, ok, janeiro, setembro de 2023, contra o mesmo período de 2022, a receita líquida passou de 793.417 para 681.816, um recuo de 111.601.000 ou menos 14,1%, lucro bruto recuou 20,8%, lucro operacional caiu 42,5%, ebítida ajustada recuou 4,6% e o lucro líquido passou de 21.672.000 para um prejuízo líquido de 2.000, ou seja, menos 23.696.000. Pelos 9 meses aqui, infelizmente, os números também não estão muito bons, ok? Quero de receita, parte operacional aqui também recuou bastante, e passamos de lucro para prejuízo. Vamos ver aqui outros números então. A receita líquida últimos 12 meses, 959.303.000. Prejuízo líquido últimos 12 meses, menos 528.000, com uma margem líquida aqui negativa de menos 0,1%. Já o lucro por ação no 3T23 ficou em 1 centavo. Prejuízo por ação, 9 meses 2023, 3 centavos, e prejuízo por ação, últimos 12 meses, 1 centavo. Valor da ação utilizado para os cálculos, 3 reais e 97 centavos. Com isso, temos um PL aqui bem negativo, de menos 486,2, em função aqui dos resultados negativos, ok? PVP 0,4, ou seja, o valor patrimonial por ação é 9 reais e 97 centavos. Estamos pagando 3 reais e 97 centavos por uma ação que vale 9,97 de acordo com o valor patrimonial por ação, ou seja, um desconto de 60,2%. O múltiplo aqui é 0,4, 9,97 vezes 0,4, 3,97, ok? Capital social realizado, não teve alteração, 2T23 para o 3T23, número de ações permaneceu o mesmo, valor de mercado, 256.712 mil. Dividendo nos últimos 12 meses, 0,3%. Resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos 10.820, e a empresa possui aqui um prejuízo acumulado de 2 mil. Já o retorno sobre o patrimônio líquido foi menos 0,1% em função dos prejuízos. A alavancagem aqui está relativamente alta, 2,2, com uma dívida líquida de 540.300 mil e um EBITDA ajustado. Últimos 12 meses aqui, 248.434 mil. Uma alavancagem realmente aí elevada. Dívida líquida pelo patrimônio líquido está em 83,8%. Ou seja, a empresa possui aqui uma dívida líquida de 540 mil, com um patrimônio líquido de 644.883. A dívida líquida está correspondendo a 83,8% do patrimônio líquido, ok? Então, vamos ver aqui os custos de despesas e resultado financeiro líquido para entender para onde está indo aí toda a receita, ok? Bom, dos 9 meses 22 para os 9 meses 23, a receita caiu 14,1% e os custos, eles reduziram 12%. Uma redução aqui de 72.235, o que obviamente aí beneficia a empresa, ok? Principalmente aí com a queda na receita. Com isso, o lucro bruto fechou 20,8% menor, ou menos 39.366 aqui no lucro bruto. As despesas receitas operacionais, elas recuaram 7,6%, passando de menos 117 mil para menos 108 mil, ou seja, um ganho aí para a empresa de 8.957 mil. O lucro operacional passou de 71.532 para 41.123, uma queda de 30.409 mil ou menos 42,5%. Adicionando o resultado financeiro líquido, que melhorou aqui, embora bastante negativo ainda, ele melhorou dos 9 meses 22 para os 9 meses 23, menos negativo, de menos 62.828 para menos 45.317. Por isso que é importante ficar de olho aqui na alavancagem, ok? Alavancagem, maiores despesas financeiras, subtrai dos lucros da empresa, ok? Extremamente importante acompanhar a alavancagem. Então, com o resultado financeiro líquido aqui, 27,9% aí de melhora, né? De menos 62 mil para menos 45 mil, houve um ganho aqui de 17.511. E, novamente, ainda muito negativo. Porém, uma variação aí que beneficia os resultados da empresa. Então, fechamos com lucro antes dos impostos de 8.704 para um prejuízo de menos 4.194, aqui nos 9 meses 23. Adicionando imposto de renda, contribuição social, fechamos os 9 meses 22 com 21.672 mil, contra aqui os 9 meses 23, menos 2 mil, ok? Então, isso explica aí por que a empresa está com prejuízo aqui nos 9 meses 23, ok? Queda de receita aí, resultado financeiro líquido aqui devido às alavancagens, ok? Então, já fechou aqui com lucro antes dos impostos negativo, apesar da empresa estar com lucro operacional aqui relativamente bom. Então, realmente, a empresa aí precisa aumentar a receita, né? Para compensar aí as possíveis perdas com as despesas financeiras e também manter aí, né, sob controle a alavancagem, ok? Reduzindo a alavancagem e aumentando a receita aí. A parte de custos aqui está bem controlada, mesmo porque houve queda de receita, né? Então, os custos caíram aqui, bem como as despesas também, porém, né, a empresa não pode ficar dependendo aí de reduzir despesas e reduzir custos, né? Realmente, o foco tem que estar no aumento da receita. Então, estamos aqui na torcida para a empresa conseguir aí mais mercado e que a queda da Selic beneficie também aí na questão da alavancagem, ok? Torcida positiva aí para a recuperação da empresa, ok? Vamos ver agora, então, aqui a variação do valor das ações. Um ano atrás, elas valiam R$7,66, com base na última cotação aqui, R$3,97, equivale a uma queda de R$3,69 por ação ou menos 48,2%. Observando aqui no gráfico, vamos lá no comecinho de 2023 aqui, ó. As ações valendo R$5,80, subiram aqui em janeiro, conseguiram atingir a máxima aqui de R$8,40, ok? Porém, após isso aí, problemas na economia global, né? Bancos quebrando Estados Unidos e a economia global realmente não estava ajudando bastante, né? Apesar aí de que no mês 4, muitas ações passaram a subir já antecipando a queda da Selic, porém, a WDC não foi uma delas, ok? Ela continuou aqui numa trajetória de queda, até tentou subir aqui um pouquinho, porém, não conseguiu manter a alta. Vamos ver como é que estavam os números aqui nessa passagem do 4T22 para o T23 para entendermos este movimento aqui todo no gráfico. Vamos para lá, brevemente aqui, ó. No 4T22, a empresa estava com receita de R$277.000 e um lucro de R$1.497.000. Passou para uma queda de receita aqui de 12% e passou do lucro para um prejuízo de menos R$6.391.000. E já do 1T23 para o 2T23, novamente queda de receita, embora tenha tido lucro aqui, ok? Porém, o mercado realmente não gosta de queda de receita, ok? A empresa realmente aí precisa manter o foco, hein? Aumento de receita. E do 2T23 para o 3T23, já observamos aí, ok? Tivemos aqui uma leve queda de receita e também tivemos queda bem acentuada aqui no lucro líquido, ok? Bom, é isso que eu tenho para falar em relação a WDC Networks. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você, boa sorte para a empresa aqui também, sucesso a todos, um excelente 2024 e até a próxima. Tchau. Tchau.